Mulher Gorda Eu não quero andar na rua com um esqueleto de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher alta, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com um escadote de ninguém Mulher baixa, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com um amuleto de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher casada, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com um esposo de ninguém Mulher vaidosa, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com as peneiras de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher jeitosa, ai, a mim não me convém Ai, 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 ai beijá-la quando quiser, ai 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 ai, eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser, ai 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 ai, eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser, ai 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 ai, eu gosto dessa mulher, Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser